Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar... Eu diria que é uma literatura histórica, mas também militante. Na realidade, como diz o Lima Barreto, nós devemos colocar na literatura a realidade. Aliás, não existe ficção. Toda ficção é real. E neste livro, O Povoado, eu vou tratar de um povoado em Santa Catarina, um povoado europeu. Por quê? Porque o povoado é um mundo em miniatura. Tudo acontece nele. Grandes conflitos, grandes soluções, grandes festas, grandes tristezas. É uma aldeia na qual a realidade das pessoas é a de todo o universo. Marcada pela exploração dos pobres, pelo preconceito ao diferente, pela dominação religiosa, pela acumulação gananciosa. Por isso, o povoado é tão grande como outra cidade qualquer. Eu diria que quem sabe do povoado, sabe do mundo. Não à toa, Fernando Pessoa definiu maravilhosamente a aldeia. Ele diz... Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Fenomenal. Ele é um Tolstói, vai dizer que se você quiser mudar o mundo, comece pela sua aldeia. E eu digo pelo seu povoado. Eu conto a história de um povoado de imigrantes italianos em Santa Catarina, que serve para qualquer povoado de qualquer região de pessoas vindas de fora. Na realidade, os imigrantes chegaram aqui na segunda metade do século XIX e foram jogados fora, porque o capitalismo europeu, o latifundiário europeu, a indústria europeia não aceitava mais essa mão de obra. Para cá vieram os pobres, morrendo de fome. Graças ao milho, fizeram a polenta e se salvaram. E eles trouxeram também a ideologia positivista, alguns a anarquista. Mas em Santa Catarina predominou a ordem e o progresso. Por isso, todos aqueles que não se encaixavam neste lema eram perseguidos, deixados de lado. Como quem não tinha um sobrenome italiano, como quem era negro, como quem era indígena. E o pior, essas comunidades entradas já ao século XX começaram a namorar com o nazifascismo. Então, nas comunidades italianas, eles iam à missa de domingo com a camisa negra, em honra a Mussolini. E nas comunidades alemãs, tremulava nas escolas primárias a suástica em honra a Hitler. Por isso, houve um avanço de uma ideologia conservadora para uma totalitária. Não à toa, esses povoados, nas eleições de 2018 e na seguinte, votaram maciçamente num candidato proto-fascista. Porque são povoados que conservam um fundamentalismo religioso. E o que que predomina nesses povoados, com raras exceções? Primeiro, a repressão sexual da igreja como mecanismo de domesticação. Filhas de Maria, apostolado de oração, viúva decente não casa a mais, todas elas sempre com vestido preto, um lenço escuro. A roupa parece comer-lhes a alma. E assim se comportam. Quando você domina estas pessoas sob o ponto de vista religioso, reivindicar salário, fazer greve e exigir direitos sociais, significa que está fora da ordem, fora da religião. Por isso, a religião, com a classe dominante, amacia as consciências. O preconceito de classe, aquele que é diferente. A acumulação como prioridade máxima, um colono querendo ter escrituras dentro de um tubo de aço guardada na cômoda do armário. E se ele pode lograr o seu vizinho, ele logra, como aquele que católico, toda noite rezava o terço, filhos religiosos e lograva o vizinho pobre que não tinha tino para o comércio nas pencas de banana que vendia. E o vizinho logrado cria uma dependência tão grande em relação àquele que lhe engana que se o explorador diz que vai embora para outra cidade, o vizinho pobre perde a referência. E sob o ponto de vista da psicanálise, ele vai pensar que vai voltar aos tempos anteriores, primitivos. É então o quê no povoado? O explorado, respeitando o explorador e o chicote que lhe pega no lombo. É a referência que ele tem. Competição, falta de solidariedade, e por aí vai. Então eu trato dessas coisas, do cotidiano, e também tento dar um toque suave. Por que ladram os cães no povoado? Toda casa tem quatro ou cinco cachorros. Os cães ladram para anunciar, ladram porque um animal pulou a cerca, para caçar, ladram muitas vezes para a lua, que fascina tanta gente, e essa bola iluminada fascina os cães também. Os cães ladram intermitentemente, em fluxos e refluxos, anunciando e denunciando. Toda casa tem quatro ou cinco cachorros. Eles são fundamentais? O serrano que passa pelo povoado, que é o diferente. As domingueiras, como se dá a relação sexual? A mulher, o valor máximo é a virgindade. Aquela que perde é chamada de Troia, numa comunidade italiana, que é a prostituta. E eu também trato dos namoros, das relações, enfim, o que ocorre num povoado. E uso muito, ou talvez um pouco, expressões em vêneto. diálogos, como as pessoas se manifestam. E, claro, eu tive a assessoria de um amigo que fez todo esse trabalho. Agora, por último, o povoado é a pátria. Como diz Ernesto Sábato, o que é a pátria? É a minha infância. O povoado é a minha infância. É a brincadeira no fundo do quintal. É a goiaba que o apanho no pé. É o café da tarde com pão de milho que eu tomo. É a lenha que, no fogão, estala à noite fazendo a comida. Enfim, é o carro de boi que vai buscar banana e os cachorros vão na frente, quase que como abre alas, anunciando que lá vai a caravana buscar a mercadoria para ser vendida. é o vento miruano que vem do sul e, antes de chegar, ele anuncia pelo ruído. Lá vem o vento miruano. Pátria é povoado. É isso tudo. Por isso, o povoado é dialético. Tem aquilo da exploração e tem isso da infância e da pátria. O livro tem nove ilustrações, dez com a capa, porque a ilustração faz o texto saltar à vista. E você vai lendo e vai vendo. Por isso, é um livro que até as crianças podem ler, porque a leitura não está só na palavra, está no traço. Quem faz a capa e as ilustrações é o Mário César Coelho. foi professor durante muitos anos de designer na Universidade Federal de Santa Catarina. E ele trabalhou com muito amor, com muito carinho e acompanhou o livro Para e Passo. Eu diria ele é coautor deste livro.